O programa Vida Saudável faz um balanço da corrida da São Silvestre, conforme vocês viram no programa anterior. E hoje eu estou aqui justamente com o meu parceiro de corrida, o Eduardo Schultz, da Academia After. E nós vamos fazer aqui um bate-bola, realmente, para verificar o que é que aconteceu de positivo e se teve alguma coisa que nós podemos corrigir. Eduardo, que balanço você faz, você como personal, como educador físico da Academia After? Eu acredito que a gente conseguiu, atingiu 100% dos objetivos, onde você conseguiu baixar o teu índice, né? O teu tempo foi excelente, levando em conta todas as dificuldades, como a Brigadeiro, e tinha muita ladeira. Isso como você tem alguns cuidados que tem que tomar, por causa do teu joelho, por causa da coluna. Então, eu acho que foi sensacional. Ótimo, isso é importante citar o seguinte, que a cada São Silvestre, a gente está numa determinada condição. Bom, e eu e o Eduardo, o nosso objetivo, o nosso propósito era conseguir chegar antes de 2 horas e 15 minutos, sendo que na São Silvestre passado o Osmar foi em 2 horas e 10, e este ano foi interessante o Eduardo sempre perguntando como é que estavam os batimentos cardíacos, como é que eu me sentia, as dificuldades de cada subida, de cada descida. Isso foi muito interessante, ter o personal me acompanhando, e eu gostaria que o Eduardo falasse mais um pouquinho dessa situação, a condição física que eu me apresentava. Você estava preparado, graças a Deus você conseguiu fazer um trabalho durante o ano todo, onde você estava apto a percorrer 15 quilômetros, dentro desse tempo, até poderia até baixar. Se nós tivéssemos feito algum trabalho um pouco diferenciado ainda externo, nós teríamos conseguido um melhor resultado ainda. E para a próxima, provavelmente, vamos poder realizar isso. Como você falou, eu vinha sempre te questionando como é que estavam os batimentos, como é que estava a sua frequência, que era justamente para ir dosando a velocidade, de acordo com aquilo que você poderia estar concluindo a prova com êxito, né? Exatamente. Isso é interessante colocar que a preparação, ela se deu durante o ano todo, não foi uma coisa que foi feita assim, de uma hora para a outra. Nós sempre recomendamos, principalmente quando eu cito nas minhas palestras, se você tem o objetivo, quer correr uma, fazer uma corrida, participar principalmente de uma São Silvestre com 15 quilômetros e vários obstáculos, é necessário ter uma preparação pelo menos de seis meses antes, para que você realmente se condicione para tal evento. E eu, neste ano de 2012, esperava realmente baixar um pouco o tempo, mas tive algumas dificuldades porque eu conversei um pouco durante a corrida. O que é que significa, Eduardo, conversar durante a prova? Com certeza você vai ter uma dificuldade grande com relação à respiração, né? A própria concentração nos seus passados, onde você enfrenta uma ladeira, que nem nós enfrentamos, fazendo uma entrevista com outras pessoas, existiam várias, vamos citar assim, várias estrelas ali, participando a São Silvestre, onde a gente não podia deixar passar, também, porque era importante registrar, para que vocês vissem a festa que é a São Silvestre também, graças a Deus. E com relação à parte cardiorrespiratória, consequentemente, fica muito mais difícil você ter esse controle e concentração. Mas você teve isso também, graças a Deus, e conseguimos concluir bem a prova. É, eu quero deixar claro aos telespectadores que, felizmente, tive a oportunidade, durante a corrida, no meio de 25 mil pessoas correndo, o Osmar encontra um leitor da sua obra e que cita, li seu livro, então aí não teve como, tive que abraçá-lo, tive que cumprimentá-lo, e então, por isso que eu tive algumas situações de conversar durante a corrida, e isso, naturalmente, representa uma situação que complica um pouquinho mais a questão da capacidade de você desenvolver melhor a corrida. Eu tenho certeza que, diante de tudo o que fizemos, muita coisa é a se aprender, não é verdade, Eduardo? Para mim, foi a primeira. Eu realizei um sonho de muitos anos, que sempre gostaria de ter participado, e acabou surgindo essa oportunidade, até com o programa Vida Saudável, e para te acompanhar também, Osmar, que foi uma satisfação, né? Então, é onde eu realizei esse sonho de participar pela primeira vez. Então, eu encontrei, assim, uma dificuldade grande, porque eu não vinha treinando para grandes percursos, apesar de ser um ritmo um pouco diferente do que eu costumo fazer, um ritmo era um pouco mais lento do meu habitual, né? Perfeito. Aonde eu conseguia completar a prova tranquilamente também. Mas, existe uma dificuldade grande com relação a isso. É que você precisa estar treinado, tá? Muito bem condicionado, para que você não venha a ter alguns probleminhas de percurso, né? E, você estava bem, conseguiu concluir tranquilo. Com relação àquelas entrevistas, foi as partes onde você teve dificuldade. Exato, isso eu senti. Onde você sentiu muita dificuldade e, para isso que eu estava ali também, que era para retomar a passada normal, a respiração, a concentração e concluir a prova com segurança. E isso aconteceu, tanto é que a minha média de batimentos cardíacos, eu com 64 anos de idade, termino uma ação silvestre em duas horas e dois minutos, oito minutos a menos do que a ação silvestre de 2011. E meus batimentos, de média, foram 141 por minuto e a máxima chegou a 178. Quer dizer, eu ainda dei um sprint no final, isso quer dizer que ainda tinha gás. Eu subi, dousar a resistência, justamente para a subida da Brigadeira Luiz Antônio, que é a maior dificuldade, tanto é que nós tivemos oportunidade de entrevistar o Marcelo Braga, que é assessor de imprensa do evento São Silvestre, com uma entrevista interessante, que ele coloca os pormenores do que acontece numa corrida como essa. Assim como entrevistar outros corredores, tivemos a oportunidade de conhecer um goiano extraordinário, de apelido o bode corredor, que deu uma entrevista significativa, um homem com 78 anos de idade, fazendo corridas até de 20, 30, 40, até 50 quilômetros. Quer dizer, algo assim que na São Silvestre a gente tem a grande oportunidade de encontrar pessoas que praticam atividade física há muito tempo e, por consequência, tem um condicionamento à altura. A gente só vai correr a São Silvestre, vou correr a São Silvestre, não garanto ganhar. Mas, completar isso, eu tenho absoluta certeza, porque em Goiânia, eu corro mais de 20 quilômetros todos os dias. Olha que maravilha, 78 anos de idade, corre mais de 20 quilômetros todos os dias. Todos os dias lá em Goiânia, em Goiânia. E o senhor vai receber a quinta medalha da São Silvestre, então é a quinta prova. A quinta medalha. Que maravilha, eu fico emocionado com isso. E lá em Goiânia, eu corro de uma cidade a outra. De Goiânia a Anápolis, comprovadamente, que eu tinha os papéis que eu não tenho mais, acabou. Eu comprovei pelo caminho das pessoas que não acreditam, comprovaram esse meu itinerário. De Goiânia a Anápolis. Quantos quilômetros dá, o senhor dizer? Dizem que de treva a treva é 50 quilômetros. De 50 quilômetros o senhor corre no mesmo dia? No mesmo dia são aproximadamente quase 7 horas. E eu só tenho uma coisa a dizer. O homem que está aqui do meu lado, com certeza, tem muita saúde, muita saúde. 78 anos de idade, dando essa lição extraordinária. Parabéns ao meu amigo de Goiás, o bode corredor de Goiás. A São Silvestre é uma verdadeira festa, é algo maravilhoso. A Avenida Paulista é tomada por mais de 30 mil pessoas. Porque, na verdade, inscritos oficialmente, é 25 mil. Mas calcula-se mais de 5 mil pessoas que correm sem a inscrição. E a São Silvestre é bem democrática, eles não proíbe a pessoa de correr sem a inscrição. Mas isso gera um tumulto considerável, porque o número de participantes, 25 mil, já está realmente planejado para ter uma situação confortável durante a corrida. Mas com esse número expressivo de pessoas que não se inscrevem, aí a coisa fica um pouco mais difícil. Mas é uma festa extraordinária. Tivemos oportunidade, mais uma vez, de ver a noiva, o Charlie Chaplin, o Homem-Aranha, o Homem do Rock, Elvis Presley, não morreu. Ele, no meio da corrida, está lá fazendo o show dele. Então, é uma festa maravilhosa, que vale a pena realmente sentir o gosto pela corrida. E eu, mais uma vez, continuo dizendo que estarei na São Silvestre em 2013, partindo para a conquista da décima medalha, se Deus assim permitir, eu aqui estiver. É importante citar que, para conquistar a medalha da São Silvestre, é necessário percorrer os 15 quilômetros até 2 horas e 15 minutos de prova. Então, esse é um objetivo extraordinário também, você conseguir esse tempo até 2 horas e 15. Em todas as provas que eu fiz, eu sempre conquistei a medalha, porque o ano de 2011, ele teve uma característica específica, que inclusive agora, na quarta edição do meu livro, eu estou explicando o que é que aconteceu, porque eu tive um acidente de carro, tive contusão no joelho antes da prova, e por consequência, isso me prejudicou no tempo. Por isso que eu acabei indo para 2 horas e 10 minutos de prova. E o Eduardo, ninguém melhor do que ele, para explicar o que é que significa uma contusão justamente no joelho e dois dias antes da prova. É, você teve um ato de superação, né, onde foi de carro. Teve uma viagem que se torna cansativa. O ideal é que você sempre viaje com antecedência, tenha uma preparação pré-competição, uma boa alimentação, uma boa hidratação principalmente, cuidados com a parte fisiológica, né, para que não tenha nenhum problema na hora da prova, né, e consequentemente, cuidado físico com você também. E no teu caso, particularmente, que houve essa contusão, veio aquela adrenalina extra, que serviu como gelo, como remédio, que te fez superar toda essa dificuldade. Então, a adrenalina, na verdade, superou a dor, né, mas... Exato. Mas a dificuldade, com certeza, é muito grande, porque você, quando está fazendo uma corrida dessa, você precisa manter uma passada, ter uma concentração muito grande. Muito grande, isso é verdade. Cuidar muito da respiração. Todos os teus movimentos devem ser pensados e programados. E quando você não consegue executar isso de uma forma onde você está sentindo dores, então você começa a ter um desgaste muito maior, você exige de outros músculos, né, ao qual, de repente, você não preparou. Por quê? À medida que você flexiona mais o joelho, você começa a forçar a coluna, o tornozelo, começa a gastar mais energia também, e, consequentemente, vai ter uma dificuldade bem maior. É, e eu quero citar o seguinte, que quando acontece o acidente, o carro, ele volta guinchado, com a gente dentro, que esse acidente aconteceu na Serra de Curitiba, indo para São Paulo, antes de chegar em Curitiba. Então, nós fomos de ônibus, imagina a dificuldade, né, porque não tinha passagem aérea naquele dia, e faltava um dia só para apanhar o kit. Então, teve uma série de dificuldades na São Silvestre de 2011, que culminou com um tempo mais elástico, e também outra coisa a citar, choveu durante a prova inteira. E a finalização da prova, pela primeira vez, a São Silvestre, a organização da São Silvestre, colocou o Parque Ibirapuera como finalização da prova. Foi uma experiência dramática, porque era gramado, muita chuva, mais de 30 mil pessoas pisando naquele gramado, virou lama. Então, o encerramento da prova foi um Deus nos acuda. E você correr com chuva, é muito mais difícil, você tem uma série de problemas a enfrentar, até uma questão de assaduras, né, Eduardo? A gente costuma falar sobre isso, da importância de você passar uma pomada antes da corrida, porque se chover durante a prova, vem problema. Com certeza. Eu, particularmente, nessa prova de 2012, eu estava tomando água, e, eventualmente, como eu estava carregando uma câmera, para filmar todos os detalhes também. Isso é importante citar, que as câmeras da TV Babitonga estavam registrando tudo nessa corrida. Isso foi muito importante, que pela primeira vez, se faz um trabalho como este. Exato. E como eu estava carregando essa câmera, em determinados momentos, onde tinha hidratação, né, durante o percurso, que eram praticamente cinco pontos, né, eu tinha dificuldade de estar hidratando, e, ao mesmo tempo, cuidando para não me molhar demais, né, e aí, bem no fim, acabava caindo um pouco mais de água nos pés, e, consequentemente, a sensação semelhante à da chuva, porque estava muito molhado, aí começou, no final, a ter até uma bolha no pé. Interessante citar essa questão dos pontos de abastecimento da São Silvestre, que, infelizmente, a organização cometeu uma falha nesta São Silvestre. E eu, que participei de nove São Silvestre seguidas, sempre foram cinco pontos de abastecimento de água. E, desta vez, eles deixaram só quatro, tanto é que todos os corredores estão procurando mandar mensagem para que eles corrijam, porque é necessário, realmente, cinco pontos de abastecimento de água. E o primeiro ponto aconteceu a quatro quilômetros de corrida. E o recomendável, Eduardo, me corrija se eu estiver errado, é que, numa corrida, a cada vinte minutos, no máximo, é necessário hidratar o corpo. É isso mesmo? Com certeza. É claro que, se analisar o ritmo de um que está na tropa de elite, é diferente... Ah, muito diferente. É diferente, por exemplo, do tempo de uma pessoa que está participando da prova e que vai querer concluí-la com um tempo até mais elevado. Por exemplo, nós tivemos uma dificuldade grande até na largada, onde levamos vinte e cinco minutos para passar o ponto de partida pela quantidade de pessoas. Então, esses pontos estratégicos que eles colocam, normalmente eles estudam, né? E como esse ano a São Silvestre teve muitas mudanças, eu acredito que eles devam ter se baseado pelas ladeiras que tinham. É verdade. E eu acredito que eles confiaram mais nisso, onde o pessoal talvez não necessitasse tantos pontos. E, com relação a esses vinte minutos, é necessário que a pessoa se hidrate a todo momento que ela sinta sede. Quando estiver correndo, não pode tomar muita água. Tem que tomar um óleo ou dois, só para molhar a garganta e, consequentemente, após a prova, você vai fazer a tua hidratação desejada e adequada. Mas, durante a prova, é só mesmo, até muitos atletas costumam fazer um negarejo e jogar água fora, que é para que você não resseque a garganta e tenha problemas de respiração. Isso é interessante citar, porque, numa prova como essa, o campeão fez em quarenta e dois minutos e alguma coisa, o queniano, quer dizer, então, é diferente do amador que eu, há vinte minutos de prova, estava começando a prova. enquanto que o da elite, ele já está na metade do percurso, então, ele, em vinte minutos de prova, ele já tinha passado por dois pontos de abastecimento de água e a elite não tem obstrução nenhuma, porque ele sai pelotão na frente, então, não tem ninguém na frente deles, a não ser quem vai filmando, quem vai abrindo espaço, então, é diferente. Os amadores, naturalmente, precisam ser levados em consideração, que demora mais de vinte minutos para ele conseguir passar pelo tapete de cronometragem, então, por isso, foi uma dificuldade imensa e a gente começou a gritar, cadê água, cadê água, cadê água, porque demorou um pouco mais para se atingir o primeiro posto de abastecimento de água. Nesta São Silvestre de dois mil e treze, o programa Vida Saudável vai fazer um projeto extraordinário, já estou gostando desde já, Eduardo, por quê? Nós vamos ter uma equipe de corredores orientado pela equipe multidisciplinar, portanto, nós vamos contar com o trabalho de preparação do Ivan Razeira, da Companhia da Corrida, do Eduardo Schultz, da Academia After, justamente na parte de musculação, e dos demais profissionais da área de saúde, que naturalmente vai orientar, vai preparar devidamente esse grupo para correr a São Silvestre deste ano de dois mil e treze. Como nós não havíamos citado anteriormente, a tua preparação também se deu em virtude da academia, onde nós fizemos um trabalho de musculação forte, te preparando e te condicionando também, onde toda a musculatura quadrês, que fica próxima ao joelho, você conseguiu suportar uma carga elevada, onde você também conseguiu baixar o teu tempo. Exatamente. Então a musculação é imprescindível não só para a corrida, como para qualquer esporte que você vai praticar para evitar lesões. E como nós não havíamos citado isso ainda, é muito importante que você busque um profissional da área de educação física, da musculação, personal, e faça um trabalho supervisionado. Isso é importantíssimo citar. Exatamente, Eduardo. Eu gostaria agora das considerações finais do Eduardo e ele tem algo para mostrar para os telespectadores que ele faz isso agora com muito orgulho. Exatamente. Eu fui buscar a minha primeira, que é um sonho muito antigo e que foi a medalha da São Silvestre. Essa foi uma primeira que sirva de exemplo para você que está aí nos assistindo e que vá buscar a sua também, porque com muitas pessoas que eu falo também tem esse sonho. Exatamente. E é possível realizá-lo, tanto participando do nosso programa Vida Saudável, que de repente você pode ser um colaborador, pode ser um participador, ter a sua participação na equipe. Exato. E realizar teu sonho. Se você não puder realizar teu sonho, ajude outras pessoas a realizá-lo de alguma maneira, incentivando, colaborando para que essa pessoa possa estar treinando diariamente, porque se você não tiver a sua família ao seu lado te incentivando, você não consegue treinar durante o ano. Então isso é fundamental também, o apoio da família, dos amigos, gostaria até de agradecer a minha especial e a de todos que colaboraram para que nós realizássemos esse sonho que foi o meu, a minha primeira medalha. o programa Vida Saudável vai desenvolver várias atividades no complexo da Escovile, que agora, sob nova direção, sob novo prisma de gestão, está fazendo daquele espaço melhor ainda. E hoje nós estivemos sabendo com eles do projeto que inclusive vai sair aquelas trilhas famosas que a gente espera pela vegetação, enfim, Escovile brilhando aí, facilitando espaço maravilhoso para se treinar, para se fazer atividade física. eu recomendo sempre, vamos até Escovile. O programa Vida Saudável então agradece a participação de Eduardo Schultz na Ação Silvestre de 2012 e é importante citar os apoiadores do programa que assim foi possível as câmeras da TV Babitonga chegaram até São Paulo e filmaram inclusive os bastidores como vocês viram no programa anterior, os detalhes dessa Ação Silvestre. Por isso, eu faço questão de citar e dizer meu muito obrigado. Agradecimentos da TV Babitonga e do programa Vida Saudável a Indorefri, Oficina das Pizzas, Companhia da Corrida, Grupo FT Segurança, Sacada Imóveis, Academia After e Rival Esportes. Se não fossem eles, não estaríamos mostrando as imagens que vocês estão vendo novamente sobre essa participação de Osmar Santos na Corrida São Silvestre de 2012. Música 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 Obrigado.